Não só o Uber, mas qualquer cidadão hoje para buscar sua família, tem que ir lá para o estacionamento. Então é isso que está causando esse... Pode desembarcar. Se parar é multa. Não, é de longe. Se pedir informação é multa. A gente vai encaminhar tudo isso no Ministério Público também. Os passageiros reclamam muito? Muito. Passageiros, motoristas, tudo reclamando por causa do... Que não pode embarcar ali, né? Não pode mais embarcar, né? Passageiros reclamam muito que tem que embarcar aqui? Muito. É mesmo? Pernando muito tempo. Cancela de lá, cancela de cá. O pessoal vem de fora do Rio, infelizmente... Turistas sofrendo aqui no Rio de Janeiro. Pois é. Estou achando bem anormal. Anormal. Você costuma viajar? Acontece isso em outros estados? Não. Com razão, né? Eles estão esperando os carros deles para poder sair aqui, mas não conseguem... Fica essa fila aqui, ó. Mesmo essa fila lá fora, 40 minutos para o carro dar uma volta... Você pode passar o nosso carrinho dali, ó, para cá? A gente leva 25 minutos, cara. Aí. Projeto que dá 3 minutos. Lamentável, cara. A gente está esperando aqui há um tempão... Estaremos aqui diariamente fiscalizando essas covardias. Nós tomaremos providências para essa covardia que está acontecendo com o cidadão acabar. Deputado Rodrigo e Alain, nós acabamos de estar ali com turistas do Brasil e que estão perplexos com essa situação. Hoje, a imagem do Rio de Janeiro sendo desgastada, né, por conta dos turistas que estão passando por essa situação ridícula, pô. Ridícula. O cidadão anda léguas lá dentro para embarcar num estacionamento particular, pô. Agora, eu fico aqui uma indagação. Quando esse vagabundo desse prefeito viaja para fazer fanfarronice lá com o Lula em Brasília, eu duvido que quando ele está voltando de viagem, ele tem que se submeter a isso. Ir lá para o estacionamento, para os capangas da milícia dele irem buscar ele. Duvido. Duvido. Prejudica o trabalhador, prejudica o turista. Olha o covardia que está acontecendo aqui. Eu, deputado Alain Lopes, deputado Rodrigo Amorim, para mostrar o caos que a Secretaria de Ordem Pública causa no centro do Rio de Janeiro, mais precisamente no aeroporto. Abraço, irmão. Esse é o caos, ó. O caos dessa inoperança da Secretaria de Ordem Municipal. Vamos junto, irmão. Imagina quem está com o voo apertado, a hora apertada, só. O caos que acontece, Rodrigo. Valeu, valeu, valeu. Abraço, irmão. Obrigado, irmão Zó. Obrigado, conta comigo. Vamos junto, irmão. Abraço, irmão. Valeu, valeu. Vamos para dentro. Isso aqui é isso, o caos, cara. Esse é o caos causado pelo Eduardo Paes, pelo secretário de Ordem Pública, aqui, ó. Incompetência. Olha o que ele está fazendo com a entrada do aeroporto. A capital do Rio de Janeiro precisa de um choque de gestão, irmão. Olha, o trabalhador tem que correr dessa Secretaria igual bandido, cara. Eles fazem o quê? Eles perturbam só de parar ali. Aqui é a mão dupla. Tem uma mão quinta. Vai lá e tem uma mão quinta para cá. Vamos para dentro, irmão. Você entrou, não está vindo de lá para cá. Você tem o direito de trocar de faixa e... Sim. Trocou a multa. Canetada toda hora, todo tempo. Valeu, valeu. A gente não aguenta mais isso aí. Todo mundo dando força aí. É, porque ninguém aguenta, velho. Vamos embora. Ah, esse é o reflexo do que está acontecendo. A população que está falando. Obrigado, irmão. O tempo é precioso. E aí a população, olha o que passa aqui, ó. Tem muita gente perdendo o voo, perdendo o seu horário de trabalho por conta disso aqui, ó. O caos causado pelo Eduardo Paes e pelo secretário de Ordem Pública Municipal. Vergonhoso, vergonhoso. Valeu, bravo, bravo. Tamo junto, irmão. Trabalho, bravo. Olha o quanto... Olha o quanto a gente já adorou. De lado, ele trabalha o corpo que tem aqui. Fala, Fabel. Tamo junto, irmão. Obrigado, irmão. Valeu, meu querido. Um abraço, irmão. Valeu. Um abraço, irmão. É um caos isso aqui, né? Tá um caos, cara. Caos. Tamo junto. Obrigado, tá? Obrigadão. Tamo junto, irmão. Vamos, ó. Vamos pra dentro. Valeu. Ficou muito pior. Pior, porra. Você que tá um caos, pô. Por quê? Eu deixo o passageiro, não posso pegar lá. Aí jogaram vocês lá pra trás. Pra pegar o outro passageiro, eu enfri duas vezes o mesmo engarrapamento. Que burrice, cara. Essa incompetência aí do prefeito, do secretário de Ordem Público. Que olha só o caos. Parabéns, irmão. Obrigado. Olha aí. Sexta-feira, dia 15 de setembro. Vamos embora. Vamos junto. Meio-dia e 20. Olha o caos que está a cidade do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Amorim. Pra cá também, ó. São as duas. É importante te mostrar que são os dois lados. Pra onde você vai tentando chegar no aeroporto Santos Dumont. É caos pra todo lado, é engarrafamento. Fruto da incompetência dessa prefeitura que isso aqui é arrecadar na indústria da multa. Gente, vocês podem ver. Nós estamos falando do caos nesse momento. Mas isso acarreta inúmeros fatores. Principalmente no investimento. Porque o pilar do investimento, do investidor, do empresário, é a mobilidade urbana. Aqui hoje você está espantando o turista, espantando o investidor. Fazendo porqueria do desemprego. Pelo amor de Deus, isso aqui é inaceitável, inconcebível uma situação no Rio de Janeiro. Meio-dia isso aqui, pô. Ninguém chega no aeroporto. Não chega, não chega, pô. É um absurdo o que está acontecendo. Dizer o seguinte, o cidadão que perde o voo, ele tem um prejuízo financeiro. Quem é que vai pagar a passagem do cara que perdeu o voo? Mas, Alain, hoje, não estou falando nem nem só a questão do voo, não. As pessoas chegando atrasadas no trabalho, as pessoas não conseguiram chegar no seu compromisso. Pô, mas é uma bola de neve causada pela incompetência do poder público municipal, porra. E nós não vamos aceitar isso, cara. É covardia que estão fazendo com os trabalhadores do município do Rio de Janeiro, porra. Eu aproveito para dizer, deputado Rodrigo Amorim, que nós não vamos parar. Não adianta mandar recadinho, intimidar a gente, que nós temos coragem e disposição para defender o cidadão do Rio de Janeiro. Os relatos aqui dos motoristas de aplicativos é que quando passam desse inferno que está aqui o trânsito, vindo de um lado e de outro, chegam ali na bifurcação para entrar para o aeroporto, se trocar de faixa é multa. Se encostar para desembarcar o passageiro é multa. É indústria da multa do prefeito Eduardo Paes, que só quer arrecadar. Rodrigo, salientando que não só o motorista de aplicativo, está que vocês também têm nos procurado por essa situação caótica que acontece aqui. E nós estamos exercendo a nossa função parlamentar. Contem com esses parlamentares aqui. Nós estamos aqui para defender você, cidadão de bem do estado do Rio de Janeiro.